Onde eu saí, pus o pé nessa estrada Teu coração foi meu guia Enquanto ensinava, aprendia Todas as formas de amar Bebi de aventuras, perdi tanto tempo Todas pensei que eu podia Se era a paixão, não sabia Quando cansei, falou mal A primeira estrela do céu Só então foi que eu pude chegar Que a primeira estrela do céu Estava em casa e eu podia ficar Se eu te magoei a mão Ah, perdoa meu amor Ah, se eu te magoei a mão Ah, perdoa meu amor Onde eu saí, pus o pé nessa estrada Teu coração foi meu guia Enquanto ensinava, aprendia Todas as formas de amar Bebi de aventuras, perdi tanto tempo Todas pensei que eu podia Se era a paixão, não sabia Se era paixão, não sabia Quando cansei, vou lá Na primeira estrela do céu Só então foi que eu pude chegar Que a primeira estrela do céu Estava em casa e eu podia tocar Se eu te magoei a mão Ah, perdoa meu amor Ah, se eu te magoei a mão Ah, perdoa meu amor Ah, se eu te magoei a mão Ah, perdoa meu amor Ah, se eu te mando em mim Ah, se eu te mando em mim